Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Natal está chegando e junto com ele as melhores ofertas do final de ano. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos trazer as melhores ofertas no site Magazine Luiza. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual presentinho que você está pensando em comprar neste Natal. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Jogo de toalha 5 peças, banhão mais rosto, algodão Alper Classic de 155,80 x 107,91 ou 119,90 em 3x de 39,97 sem juros. Depilador elétrico mundial aqua skin 2 sem fio seco e molhado, duas velocidades de 199,90 x 129,90 ou em até duas vezes 64,95 sem juros. Lavadora de alta pressão e texas, lavadora de alta pressão e tex machine Texas, 1,400 libras, 3 metros, jato regulável, difusor de espuma de 549,90 x 417,91 ou 439,90 em até 10 vezes 43,99 sem juros. Conjunto 3 frigideiras antiaderente Tramontina de 190,55 x 171,50 ou em até 5 vezes 34,30 sem juros. Espremedor extrator de fruta laranja industrial inox Bivolt da Visa Lux Arbon por 187 ou em até 6 vezes 31,17 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos juros. Mountain Bike Aro 26 Caloy Ants Aço Freve Brake 21 a marchas por 949,90 ou em até 12 vezes 79,16 sem juros. Climatizador de ar, vento e sol, frio, 3 velocidades, nobre, por 404,91 ou 449,90 em até 10 vezes 44,99 sem juros. Kit 101 Mundial com liquidificador mais batedeira de 599 x 474,91 ou 499,90 em até 11 vezes 45,45 sem juros. Furadeira e parafusadeira mundial, velocidade variável, mandril 3,8 com maleta de 429,90 x 189,91 ou 199,90 em até 6 vezes 33,32 sem juros. Monitor Game A1C Speed, monitor Game A1C Speed, tela 21,5 polegadas, LED, Windscreen, Full HD, HDMI e VGA de 999 x 712,41 ou 749,90 em até 10 vezes 74,99 sem juros. Escrivaninha 2 gavetas notável, office na cor branco de 299 x 206,10 ou 229 em 7B de 32,71 sem juros. Escova Rotativa Mundial, modeladora cerâmica, turmalina, 1000 watts de potência, com íons e 2 velocidades, de 199,90 x 139,90 ou em até 2 vezes 69,95 sem juros. Smart TV Cristal, UHD 4K LED, 43 polegadas, Samsung com Wi-Fi, Bluetooth e HDR, duas entradas de HDMI, uma porta USB de 2.199 x 1.99 x 1.99,95 ou 2.99 em até 10 vezes 209,90 sem juros. Purificador de água, Electrolux na cor branco, painel Tosh Bivolt de 598 x 521,10 ou 579 em até 10 vezes 57,90 sem juros. Conjunto sofá, 13 e 12 lugares, turmalina, frescas e estofadas, de 759,90 x 699,90 ou em até 12 vezes 58,33 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas desse Natal para você. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free, duplex, na cor branco, 386 litros de 2.499 x 2.024,10 ou 2.249 em 10 vezes 224,90 sem juros. Lavadora de roupas, Electrolux Premium Care, 13 kg, cesto inox, 12 programas de lavagem, de 1.999 x 1.619,10 ou 1.799 em até 10 vezes 179,90 sem juros. Conjunto de mesa, parária externa de fibra, com 4 cadeiras, alegro móveis, de 989,98 x 854,91 ou 899,90 em até 10 vezes 89,99 sem juros. Carrinho de bebê, com bebê conforto, cosco de 0 a 15 kg, de 999 x 649,90 ou em até 12 vezes 54,16 sem juros. Fogão 5 bocas, braço tempo, acendimento automático por 1.439,10 ou 1.599 em até 10 vezes 159,90 sem juros. Multiprocessador de alimentos Arno, na cor preto, Multichefe, 4 em 1, 600 watts de potência, de 399 x 256,41 ou 269,90 em até 5 vezes 53,98 sem juros. Liquidificador fio, 2,7 litros, na cor preto, com filtro e 4 velocidades, 900 watts de potência, de 259,90 x 119,90 ou em até 2 vezes 59,95 sem juros. Mini máquina de costura, Max Home, pivote, por 98 ou em até 3 vezes 32,67 sem juros. Armário de cozinha, 6 portas, 3 gavetas, 3 gavetas, Mega Sena móveis, na cor branco, por 949,90 ou em até 12 vezes 79,16 sem juros. Batedeira planetária mundial, na cor branco, inox, 500 watts de potência, premium, 12 velocidades, de 449,90 x 329,90 ou em até 7 vezes 47,13 sem juros. Sabão em pó homo, lavagem perfeita, sanitiza e higieniza, concentrado, 1,60 kg, 3 unidades, de 56,70 x 47,70 ou em até 3 vezes 15,90 sem juros. Churrasqueira elétrica, churrasqueira elétrica, Arnubi Light Plus Gold Grill, com grelha espátula, de 199,90 x 151,91 ou 159,90 em até 5 vezes 31,98 sem juros. Garrafa térmica Bulli, com suporte para filtro, 700 ml, San Remo, de 69,90 x 62,49 ou em até 2 vezes 31,25 sem juros. Passadeira a vapor portátil, fio com 250 ml, 1200 watts de potência, na cor azul e branco, de 279,90 x 166,16 ou 174,90 em até 3 vezes 58,30 sem juros. Tablet Samsung Galaxy Tab A, 32 GB de armazenamento, tela de 10,1 polegadas, com Wi-Fi Android 9.1, processador Octa-Core, câmera 8 megapixel, mais selfie de 5 megapixel, de 1699 x 1424,05 ou 1499 em 10 vezes 149,90 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Magazine Luiza. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achados em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.